Você queria só jogar e me deixar aqui Eu fiz de tudo pra você e você nem aí Eu sempre soube que, eu sempre soube que Você iria abrir a porta e partir Você me disse que acabou e encontrou alguém O exibiu pra todo mundo dizendo está bem Eu sempre soube que, eu sempre soube que Ele iria te deixar, te trair Mesmo se o universo colite Eu não te quero nunca mais aqui Leve suas mentiras pra longe Oh, 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 eu não me importo mais Mesmo se o universo colite Eu não te quero nunca mais aqui Leve suas mentiras pra longe Oh, 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 eu não me importo mais Oh, 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 eu não me importo mais Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!